Este é um debate que poderia ser simpático se não fosse um debate enganador, porque começando por um projeto de resolução do PS que insta ao Governo a continuar o caminho da deslocalização, é um caminho que nós sabemos que avança muito devagarinho, se é que avança de todo. E os outros projetos de resolução também que basicamente dizem que temos que fazer uma coisa que é um substituto de verdadeiramente dar poder às populações para decidirem em seu nome, é aquilo que no interior também conhecem por encanar a perna à rã, porque é verdadeiramente isso que se faz, que se trata quando se faz um debate que não toca na regionalização, porque é um debate que é feito como se o centro lembrar-se de pôr um serviço aqui ou acolá, vá resolver um problema que é 50 anos depois do 25 de Abril, quando a Constituição diz que a regionalização se deve fazer, as populações terem capacidade para decidirem em seu nome, as suas estratégias contra a certificação, as suas estratégias pela saúde, pela educação e por aí a fora. O referendo que derrotou a regionalização foi em 98, já tivemos 3 décadas depois disso, já estamos mais distantes do referendo do que o referendo estava do 25 de Abril. É tempo de os partidos que ainda não sabem se são a favor ou contra a regionalização, se decidam ou apresentem o seu plano. É tempo de termos confiança nas pessoas, que elas decidem, que elas decidam se querem ou não regionalização, basicamente que elas decidam se o poder emana realmente do povo e se temos confiança em todo o país para tomar as suas decisões de nível regional por si mesmos, porque é isso que desenvolve as cidades médias, é isso que dá coesão ao país e é isso que dá verdadeiramente poder às pessoas para não estarem à espera de uma prenda que o centro de vez em quando se lembra de dar ao descentralizar um serviço para lá. Muito obrigado. Obrigado.